Pois é, o centrão se estabeleceu agora no primeiro escalão do governo Bolsonaro e fica cada vez mais difícil passar pano, né? O pasto fica cada vez mais ralo e o gado bolsonarista tem cada vez mais dificuldade de defender esse governo que tá afundando o país em fisiologismo, corrupção, gasto público, né? E da pandemia aqui, assim, nem se... não vou nem entrar mais no assunto do país. Eu já falei tanto de pandemia aqui, da negligência criminosa do Bolsonaro na pandemia, mas que, enfim, fazem parte do conjunto da obra do desastre chamado governo Bolsonaro, né? Do plano criminoso de poder chamado governo Bolsonaro. Antes de continuar este vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, compartilhem este vídeo, cliquem no sininho pra receber as notificações e deixem o like. Muito bem, quero saber qual que é a defesa, né? O que vão fazer. Aliás, eu pessoalmente não vou falar absolutamente nada sobre o Kassab, nada sobre o PSD, né? Pra quem não sabe, né? O PSD é partido do Kassab, né? E o novo ministro é um deputado do PSD, uma indicação do Kassab pro ministério. Primeiro que você já tem uma quebra de promessa no início do governo Bolsonaro, que a gente apontou lá atrás, pra quem acompanha o MBL deve se lembrar, que o Bolsonaro tinha prometido 15 ministérios, né? E descumpriu essa promessa, não deu nenhuma justificativa e ficou por isso mesmo. Lá atrás também tinha falado que ia acabar com 20 mil cargos comissionados, né? Também ficou só na promessa, bem porque até foi uma promessa completamente irresponsável que ele fez, porque não tem como ele acabar com 20 cargos comissionados, porque ele sequer tem o poder pra acabar com os 20 mil cargos comissionados, que não estão ligados diretamente à presidência da república. Não vou falar nada e não vou falar nada por quê? Porque o Bolsonaro pode falar sobre o Kassab, já que agora é o mais novo aliado dele, né? Tem indicações, não é a primeira indicação do PSD no governo, tem várias. Aliás, o PSD, por enquanto, pra quem tá acompanhando o Centrômetro, né? Que é o nosso mapeamento de cargos ali do MBL, cargos do Centrômetro no governo, sabe que o PSD é o partido que mais participa do governo, né? É o aliado mais firme do governo. Muito bem, eu vou deixar o Jair Bolsonaro falar aí sobre o Kassab, sobre o aliado dele. O que é sério, o futuro do Brasil, tá? Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? É o mito! Tá? Não é o mito, não. Se fosse um mito, não estaria... Os nossos jogos não estariam saindo do Brasil. É o senhor Kassab, não sabe a diferença de lei da gravidade pra gravidez. O que essa porcaria tá fazendo lá? Botando seus apadrinhados, vendendo, vota o teu partido pra pipoca do Temer e vai vender pro Alckmin. O próprio Temer no Pronto Alckmin agora, vocês querem isso pro Brasil? Vocês querem essa porcaria, continuar o Brasil afundando nesse buraco que tá aí, nesse loto de assalto que tá aí? Pois é, tá aí. Jair Bolsonaro falando sobre o seu mais novo amiguinho, né? Gilberto Kassab, né? Que nomeou aí agora o novo ministro, né? Então primeiro você já tem outra quebra de promessa que é o aumento do número de ministérios, né? Mais um cara pra ficar andando de FAB pra lá e pra cá. Mais uma pessoa pra ter a estrutura, né, organizacional à sua disposição. E também, né, mais uma indicação pro Centrão no governo que qual que vai ser a justificativa agora. Ah, não, mas pra governar ele precisa fazer isso e tal. Mas não ia acabar com o sistema? Ele não falou que era melhor não disputar a eleição? Era melhor renunciar do que fazer negociação com o Centrão? Agora tá fazendo negociação com o Centrão, beleza, vai governar. Mas vai governar o quê? Cadê os projetos? Cadê as reformas? Ah, tá na mão do Rodrigo Maia. Não tem nada na mão do Rodrigo Maia não, meu amigão. E o Rodrigo Maia, aliás, vamos lembrar, foi o candidato do PSL, de Jair Bolsonaro, à presidência da Câmara. Não tem nada na mão dele, não. Reforma tributária que tá sendo analisada pela Câmara, o governo não mandou, não. É uma reforma da Câmara, né? Aprovação do auxílio emergencial foi a aprovação do projeto da Câmara, né? A reforma administrativa não tem projeto nenhum. O governo não mandou projeto nenhum de reforma tributária, de reforma administrativa. Não foi enviado e o governo já prometeu há mais de ano mandar. Ah, mas você quer que mande durante a pandemia, não sei o quê, não sei o quê, meu irmão. Já era pra ter mandado há um ano, né? E não sou eu que tô dando esse prazo de um ano. O próprio governo que se deu esse prazo, né? Que disse que mandaria há exatamente um ano a reforma tributária e a reforma administrativa. E não mandou até agora, né? E não vai mandar, porque a base não é pra isso, né? O loteamento de cargo não é pra isso. O loteamento de cargo, como o Moro já afirmou várias vezes, entrevista pra Veja, pra Cruzoé, hoje pra, ou ontem aí, pra Rádio Gaúcha, o loteamento de cargo é pra ele se manter no poder. Então, o que que sobrou? Eu pergunto mais uma vez pro gado bolsonarista. O que que sobrou do governo Bolsonaro pra você defender? O que que sobrou? O que que tem de bom no governo Bolsonaro? O que que ele faz de diferente? O que tem? O que, qual? Cadê? Governo Temer tá muito melhor que o governo Bolsonaro. Governo Temer, você teve a aprovação de reforma, da PEC do teto, né? Da reforma trabalhista, do fim do imposto sindical. O maior combate às esquerdas da história do país foi feito no governo Temer, que foi desidratar sindicato. Não só beneficiou o trabalhador, que parou de pagar o sindicato que não representava, como enfraqueceu uma máfia gigantesca, um lobby poderosíssimo, acabou com o lobby mais poderoso na Câmara dos Deputados, que era o sindicato. E o Bolsonaro, com o discurso de combate à esquerda, ao comunismo, não sei o que, fez o que? Porque deu discurso pro PT, se tornou o governo perfeito pra ser criticado pelo PT, pelo PSOL, pelo PSB, pelo PDT. O governo Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu pra esquerda nos últimos 30 anos. Melhor até do que a eleição do Lula. A eleição do Lula não catalisou tanto a esquerda como a eleição do Bolsonaro, o governo Bolsonaro tá catalisando e vai catalisar ainda. E aí, que enfrentamento à esquerda é esse? Que enfrentamento ao comunismo é esse? Se fosse, porra, ele elegeu o Temer. Botava ele lá. Ah, mas no governo o Temer tinha cargo pro centrão. É, né? Ah, tá. O governo temer tinha cargo pro centrão, né? É. E agora? Então, basicamente o que a gente tem agora é um governo Temer com uma usina de crises, com irresponsabilidade no combate à pandemia, sem um cara que governa, que o Temer governava, e sem reforma e sem desidratação da esquerda. E aí? O que que... É, mas é... É, tem ainda... É, patriotismo. Que patriotismo, meu irmão? Cê é trouxa, cê é otário. Você não quer entender. Estou vendo que sua cabeça é oca. Cê tá lá financiando cargo pro centrão. Cê tá lá financiando o vereador lá, o... O Carlos Chinho. Lá é o Carlos Chinho. Tá lá... Tá lá no... No grande do torto, no Palácio do Planalto, lá com o seu dinheiro. O Bolsonaro gastando a rodo, o cartão corporativo, patriotismo. Ele sai na rua, come hot dog, chega lá dentro do Palácio do Planalto. Sabe-se lá o que ele come. No Supremo, a gente ainda pode criticar o Supremo. Muito mais republicano e transparente do que o Bolsonaro. Porque ele compra a lagosta com o nosso dinheiro, mas pelo menos a gente sabe qual é a lagosta, que tá comprando a lagosta, quanto custou. O Bolsonaro não. O Bolsonaro gasta mais do que o Supremo, pra ele, pra família dele. Dá desculpa de que é, porque a família dele é grande. E a gente sequer sabe quanto foi cada coisa, quanto foi comprado, de qual marca, o que que é. Vai pra fora pagar de populistão lá, comer o podrão, vai lá pra dentro, meu filho. Tem coisa melhor do que no Supremo, porque tá custando mais caro. Então cadê? Tá defendendo o governo Bolsonaro, tá fazendo o quê? Tá trazendo o quê pra você, pra você defender? Porque assim, só sobrou isso. Ou um cara absolutamente ignorante, que não tá vendo, que não sobrou nada do governo Bolsonaro pra defender. Ou quem tá com o cargo comissionado, quem tá de sacanagem, ou bandido mesmo, né? Ou bandido ou vagabundo que tá pendurado no cargo do governo. E aí, você se enquadra em qual categoria? Se você é gado ainda, gado ainda, gado ainda, amanhã também será, também será, também será. Se não viu que o capitão, que o capitão te mente, seu fanatismo somente aumentará.